E você vai, numa festa, você convida a gente da Itália pra fazer uma meras e os italianos, o que vocês fazem? É... vamos lá, dá um nome maior, Herbert, Maestro Herbert É... vamos lá, dá um nome maior! Da Itália para a Espanha! Dizem que a distância é o orgulho, mas eu não consigo essa razão, porque eu seguirei sendo o cántico dos caprichos de seu coração. Estou vindo esclarecer meus pensamentos, viste a verdade que eu sonnei, al sentar de mim os sofrimentos, na primeira noite que chamé. Estou vindo esclarecer meus pensamentos, viste a verdade que eu sou, mas eu não consigo essa razão. Estou vindo esclarecer meus pensamentos, viste a verdade que eu sou, mas eu não consigo essa razão. Estou vindo esclarecer meus pensamentos, viste a verdade que eu sou, mas eu não consigo essa razão. Senhor Funkes! Tem que ter muita casca para fazer tudo isso aí. Por exemplo, depois da Itália, depois da Espanha, França! Diz uma voz, por favor. Diz uma voz, por favor. Diz uma voz, por favor. E quando ela me põe a dança, ela me fala tudo. Diz uma voz, por favor. Isso me faz alguma coisa. Amém. É o show mais variado e competente.